ta bem no meio ali vei ai 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 sobe to subindo to subindo eu vou dar um olha nele eu vou dar um olha nele eu vou ligar a luz eu vou ligar a luz meu deus to entrando vai eu to fugindo relaxa ta fugindo eu vou procurar ai eu to indo pra cá ai eu to doido ele vai me pegar não 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 foi 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 espera 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 opa e ai vei tudo beleza e ai gente tudo beleza to aqui junto com a jota e ai gente tudo tranquilo e ai seus top aqui a jota se inscreve no meu canal por favor oh galera é verdade se inscreve no canal da jota ta ai na descrição do video melhor canal de minecraft depois do meu o segundo canal melhor do youtube, né Jota? isso ai muito legal, eu acho que é um canal bom assim né, por favor e hoje a gente vai jogar o mapa de terror, faz tempo que eu não jogo o mapa de terror a gente está no multiplayer, o mapa falou que é só single player, então eu vou cagar as regras né Jota, fazer o que né? é isso ai, eu vou clicar aqui onde estou sobrando nossa tá no hard agora, tá no easy não, vamos colocar no normal, normal you need to craft an arrow a gente precisa craftar um arrow é o que? um arco? não, bow é arco arrow é flecha tá, preciso de fazer uma flecha tem que quebrar umas plantas, umas madeiras não, tem madeiras quebradas se esconder por mais tempo longos e chatement change for events tá, ativement contact me e hunt to survival this map features that the way they will wear que isso? objetivo objetivo encontrar uns itens necessários e na ordem certa para craftar objetos é isso ai né monstro ai ai apareceu um negócio na tua tela viado? medo, 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 zero de um um tá a gente não pode chegar a 10 então não sei a gente ta escondido já tu viu? se tu vir aqui ó, se esconder em algum botão daqui como é que a gente fez? ah é só chegar perto acho que é automático não sei ah não é chegar no shift tu chega ali no shift ó mas eu acho que tem que ser a gente ah tem que ser nós dois juntos véi porque a gente tá em survival né o que que tu achou aqui no shift ele ta atrás de ti ajota ai 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 o que 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 é isso aqui eu vi, eu vi ele atrás de ti mano levei maior susto cara nossa vei nossa tudo lagado vei tá vamos sair, vamos sair pera que ta tudo lagado ta ta vamos lá vamos sair oh ele apareceu, ele apareceu se esconde ai ajota se esconde ai pelo amor de Deus me escondei me escondei se escondei eu to vendo ele viado eu to vendo ele eu to vendo ele ai viado segura o shift nossa vei que que tu fez fora de mim vai ter fui eu fui eu fui eu fui eu fui ó saiu saiu mas vamos ver vamos olhar né vamos olhar calma ajota vai mano tem que ir na loucura mesmo não ta ai ele veio ele veio pra ca corre ajota corre ai ajota pelo amor de de deus ai ajota que medo velho que medo que eu to literal vai vai vamos pra esquerda ai vei meu deus ta tem madeira ai viado ele apareceu se esconde viado se esconde vai volta la volta la ajota pelo amor de deus ajota volta pra la viado ai ajota vem ai ajota que que isso eu acho que a gente tem que esperar o medo passar um pouquinho cara ta então vamo passar que ele quebrou a porta volta 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 eu acho que a gente fica aqui o monstro apareceu ta o monstro apareceu a gente ta com fear 70 que que aquilo ali vei meu deus o monstro saiu ta mas só ta aumentando ali ó 79 80 eu também você não ta com medo eu to com medo ta ficou todo escuro a gente ta cego de medo vei ai ajota ai ajota volta 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 não passei passei pro outro lugar ai não foi isso não pera ai pera ai ta muito dificil mano ta muito dificil vamos colocar no hard vamos colocar no hard não vamos colocar no is vamos colocar no is para mano que valela ta 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 vamo la vamo la vamo la vamo la vamo la vai vai vamo pegar as coisas ai o que que tem ai tem na ta a gente precisa de madeira a gente precisa gravitar uma lever ta vamo la se esconde � ae ai ele tava no muro ele tava no meu lado ele quebrou a porta ele muito quebrou a porta ele quebrou a porta ele muito quebrou a porta ele muito quebrou ai viado ai viado ALL eu não sou Vem pra cá, vem pra cá Nossa, nossa É trouxa mesmo né véi É burro né Pô, ele tava do meu lado AJ, sabia? Nossa véi, eu meio que caguei véi Eu também mano, mas eu não vou cagar Achei uma pedra, achei uma pedra Stux Boa, vamo fumar ela Tá, mas eu preciso de madeira, vamo pra cima, vamo pra cima Vamo pra cima Ai Stux Tá, tem bastante pau aqui, vem aqui me ajudar Se esconde, se esconde, se esconde Ai eu morri, que susto Mano, muito Muito trollou véi, é dificasso véi Vai, vamo correndo, caguei Vamo pegar, pega lá, pega lá, pega lá Eu vou pra segunda dar e tu vai pegando lá Vai Sumiu Sumiu, ah nossa Nossa Mano, morri muito rápido agora Será que ele Muda de lugar então AJ Eu acho que muda véi Mentira, trollou, mano Sumiu Stux, tô no segundo lugar Achei a pedra Stux Tá, 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 vem pra cá Vem pra cá, AJ Vem pra cá, AJ Vem pra cá véi Eu tô fugindo, relaxa Tá, ele tá fugindo então Tô de boa, tô de boa Tô de boa, eu vou procurar aqui as outras coisas Ai eu tô indo pra cá Ai eu tô indo pra cá, ele vai me pegar Não, 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 não Não, 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 não Vai, 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 corre, corre Aqui, peguei a madeira, peguei a madeira Tá, eu vou procurar aqui em cima O travequinho Cacete, que susto Não, ele tava comigo Caraca, velho Nossa, eu gritei forte agora que eu levei um susto de verdade Levei o famoso susto Vai com calma Então, vai com calma Tá, vamos pegar assim, ó, pegou a primeira parte, volta lá pra cama Se ele apareceu, volta Tá, apareceu, corre, viado Corre Vem pra cá, vem Ai, meu Deus Mano, é difícil isso aqui, velho Ai, meu Deus Tá ouvindo o barulho dele ou esse? Não, ele não fugiu ainda Ele não se escondeu ainda, Jota Subi, Stux Ai, apareceu, eu tô correndo Ah, não, ele saiu, ele vazou, ele vazou Ele vazou, ele vazou Stux Stux Não tô achando negócio Tá, as portas que estão abertas aqui, é porque tu já veio? Achei madeira Achei uma madeira, vou vazar que ele vai aparecer agora Não achou lá em cima? Tá, esconde, esconde, esconde Não, ele não veio ainda Não tava lá, mano Tô descendo, tô descendo Achei mais uma madeira, achei mais uma madeira Tá, mas ele tá aparecendo Ai, ele tá aparecendo Vem, vem pra cá, Jota, vem pra cama Vem, vem pra cama Tá, tá Ó, eu tenho duas madeiras Eu vou fazer o stick Fiz o stick Agora a gente precisa de uma pedra Tá, e agora? Não sei Vamos lá em cima Vamos lá em cima Lá é maior A gente tem que Consegue encontrar com mais facilidade Não, lá em cima não tá, véi Tá, mas Se a gente vir aqui Provavelmente deve ter Ai, ai, ai Ai, ele saiu Nossa, ele saiu Como assim? Lá embaixo, não tá lá embaixo? Será? Tem um outro andar, não tem? Lá embaixo, é Ah, então vamos lá Nossa, tem mais embaixo ainda, Stux Meu Deus São quantos andares? São três, eu acho Meu Deus Nossa A lever tá ali A lever tá ali Quer dizer, pra colocar Ah, ele apareceu Ai, ele tá aqui, Jota Pelo amor de Deus Eu vou subir Vamos pra cama Vamos pra cama, Jota Por favor Vamos, vamos Ai, ai, ai Só que ele me viu Vem pra cama 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 Abre, abre Abre Tô aqui, tô aqui Nossa, vaza Vaza, vaza Vamo lá pra baixo ainda não Corre, corre Meu coração, velho Calma, meu coração, velho Tá Eu deixo as portas abertas, tá? Ó, embaixo de coisa Tipo aqui Aqui também dá de esconder Vem aqui, Jota Vem aqui comigo Vem aqui comigo, rápido Aqui Como é que a gente se esconde aqui? Não dá Esquece o que eu falei, Jota Corre E aqui, e aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vamos tentar entrar aqui Não dá Corre, Jota É embaixo de cadeira Que nem aquela lá Que nem aquela lá Eu liguei a luz Aquilo ali é negócio de luz, eu acho Tá, mas ele não fica muito tempo ligado, né? Não Ó, aqui é a saída, Stux Aqui é a saída Ah, Jota, tem que deixar ligada a luz Do teu fio irá desaparecer Entendeu? Tem que desligar a luz Ah, saquei Ah, eu tô ligar aqui Achei a pedra Achei a pedra Achei a pedra Ai, ai, ai Como é que a gente morreu? Eu também não sei, velho Tá, só sei que eu achei a pedra Mas é o seguinte A gente precisa de esquentar a pedra Não Precisa? Precisamos esquentar a pedra Peguei a pedra Vamos esquentar aonde, meu? Não sei Tem carvão por aí Acendi a luz Acendi a... Ai, ai Nossa Eu acho que a gente tem que Acho que a gente tem que ficar ligando a luz Vou ficar lá ligando a luz Eu não sei Todas as vezes que a gente ligou a luz Ele morreu, velho É? Ele morreu Ele apareceu É Tá, tá Só vamos ligar Ó Liguei a luz Não sei Opa Tá Se ele aparecer A gente... A fumaça A fumaça apareceu Saquei O que que é a fumaça? A fumaça Eu não sei o que que é Mas eu vi uma fumaça ali Sim, sim Tipo Ele... Ele... Tá Vamos pro... Ai Ele apareceu Não, não Ele vazou Ele vazou Ele vazou Ele vazou Ai, que susto Aqui em cima Tu já abriu todos? Não, não Todos não Tá, tô abrindo Vai embaixo Ele apareceu? Apareceu Não, não Foi smoke Foi smoke Tá Tá Eu vou lá embaixo Meu Deus Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Eu vou ligar a luz Vou ligar a luz Liguei Ai, a smoke Tá aqui embaixo Tá Tu tá vendo ela? Eu tô vendo a smoke ali, ó Eu não tô vendo Tá bem no meio ali, véi Ai, ai, ai Sobe, sobe Sobe Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Eu vou dar um olhar nele Eu vou dar um olhar nele Eu vou dar um olhar nele Não, não Vem pra cá Vem pra cá Logo Eu vou ligar a luz Eu vou ligar a luz Eu vou ligar a luz Meu Deus Tô entrando Liguei a luz Vai, vai Vai, Stux Vai, Stux Vai, Stux Vai, Stux Vai, Stux Vai, Stux Vai, vai, vai Mano, que medo, velho Nossa, véi Que agonia, mano Ô, dá muito medo Isso aqui Para, velho Nossa, véi Pô, Minecraft, véi Dá muito medo Embaixo da escada, Stux Que isso Ó, ativante You are hiding Tu conseguiu se esconder? Sim, vem cá Olha aqui Tá, achei as fornalhas Stux, vem cá Achei um esconderijo Vem cá Tá, deixa eu ver Aqui Como é que a gente faz? Elas são fechadas a porta Ah, verdade Verdade, tá Eu vou ligar a luz Vou ligar a luz novamente Meu Deus Achei a pedra já Achei madeira Madeira Tá, beleza Beleza, beleza Precisamos do que? Você tem madeira? Eu tenho pedra Precisamos de mais uma madeira Achei fornalha Fornalha Sim, sim Fornalha tá aí Vê se tem carvão Não tem carvão, mano Tá, aqui eu não me escuro Ah, mano Meu Deus Eu tô muito agoniaz Ai, moço Ele vazou Ele vazou Nossa, aqui tem mais uma luz Tem uns baús mal longe um do outro Mano, eu tô muito tenso, véi Tá, preciso de mais Preciso de um carvão E de duas Ai, ai Desligou a luz? Desligou a luz Vamos ligar de novo Vamos ligar de novo Esconde ali Esconde ali Vamos se esconder Vamos se esconder Ai, não fecha na minha porta Na minha cara Eu tô muito tenso, véi Tá, vamos vazar Vamos vazar Vamos lá pra cima Eu vou lá embaixo Vou lá embaixo Não, é porque lá embaixo A gente já procurou E não tinha mais nenhuma Nada Não sei, mano Não sei, véi Tá, opa Desligou a luz Desligou a luz Desligou a luz Ah, puta que pariu Meu Deus do céu Eu tô muito cagado Ai, meu Deus do céu Que ó Ai, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Se vocês querem a continuação desse mapa aqui Pra gente fechar Deixa seu like aí Pra ver se a gente volta com esse vídeo Ok? Eu gostei muito de gravar Foi um dos mapas mais divertidos Que eu já gravei até hoje Então é isso Muito obrigado Tchau Valeu, AJ Valeu, mano Tchau, tchau Tchau